Oi gente, eu sou Renata Souza, deputada estadual aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e quero aqui declarar o meu apoio incondicional à marcha anual em defesa das mulheres pretas, algo fundamental que vai acontecer em Washington DC de 29 a 31 de julho. Essa marcha é em homenagem a Marielle Franco, minha companheira de luta, amiga de vida, e que pagou com a sua vida todo o processo de violência política e política do ódio aqui no Brasil. Eu considero feminicídio político o assassinato de Marielle Franco e acho que as mulheres negras nos Estados Unidos, que têm orquestrado também a luta transnacional em defesa da vida das mulheres negras, têm com Marielle Franco uma ação coletivizada de luta em defesa da vida. Então, nesse sentido, a importância dessa marcha está para além daquilo que a gente tem discutido cotidianamente, que é a vida das mulheres pretas. Essa marcha tem uma importância da luta internacional conjugada com os debates que estamos fazendo aqui no Brasil e em diferentes países. Então, nesse sentido, é fundamental que essa marcha também ocorra em sintonia ao debate que a gente tem trazido no Brasil sobre violência política de gênero, sobre violência obstétrica, que é algo que tem silenciado e amedrontado as nossas mulheres, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas também a luta pela vida da nossa juventude negra. Também filhos e filhas dessas mulheres pretas que estão sendo assassinados cotidianamente por uma política de Estado genocida que temos no Brasil.